O Cruzeiro segue na saga de reviver seus dias de glória. Multicampeão e um clube tradicional do futebol brasileiro, a raposa amargar a Série B do campeonato brasileiro e com dívidas a perder de vista. Além dos problemas extracampo, o desempenho da equipe, hoje comandada por Felipe Conceição, preocupa o torcedor. Nesta quinta-feira, 01, o empate contra o Tombense pelo campeonato mineiro em mais um sinal de alerta ligado. O Cabuloso ocupa a sexta colocação na classificação geral do estadual e, neste momento, está fora da zona de classificação para a próxima fase do torneio. O próximo compromisso será contra o Boa Esporte, domingo, 04, fora de casa. Para este duelo, inclusive, Felipe Conceição deve ter um importante reforço. Após servir a seleção da Bolívia em amistoso contra a Chile e Equador, Marcelo Moreno se representou e deve ser relacionado para a partida. O boliviano disputa a posição com Rafael Sobbs no ataque do Cabuloso, desafio para o treinador. Outro que pode pintar como novidade é Romulo. Contratado há uma semana, o volante veio treinando na toca da raposa e teve seu nome publicado no BID na última quinta-feira, 01. Sem atuar desde julho do ano passado, o volante foi elogiado pela Comissão Técnica e Departamento do Cruzeira por conta da sua condição física. Retornando de suspensão, Matheus Pereira deve retomar sua vaga no time titular. Com as opções à disposição, o cruzeiro que encara o Boa tende a ser esse, Fábio, Raul Cáceres, Manuel, Ramon e Matheus Pereira, Adriano, Matheus Babosa, Romulo e Marcinho, Ayrton, Felipe Augusto, Bruno José e Marcelo Moreno. Sous-titrage Société Radio-Canada